A mó cota aqui ó, já venho mostrando pra vocês minha caminhada Várias vezes caí, várias vezes levantei, várias vezes tentei de novo, várias vezes mudei E sempre como parça, sempre aqui ó, compartilhando com vocês, trazendo dica pra vocês mano Dicas insana Eu já tá comprando um kit de ferramentas, aquelas chave de cone, tá ligado? Só que o jogo mais barato que eu achei era R$190,00 fora o frete Resumindo aí, R$200,00, R$230,00, eu pensei, caramba mano Eu vou pagar mais de R$200,00 só pra comprar um joguinho de ferramenta Não é caro galera, é justo, só que hoje eu não tô com dinheiro, tá ligado? Se hoje eu tivesse dinheiro, parceiro, hoje eu não teria problema, não teria dificuldade nenhuma Então aqui cada centavo mano, isso aqui vale muito Eu consigo fazer essas ferramentas? Cês tão ligado aqui que eu consigo fazer ferramentas de qualidade e ferramenta funcionar Já mostrei pra vocês Eu já mostrei pra vocês aí, inclusive eu fiz uma aqui E a grana que eu iria comprar, aquelas ferramentas, eu consegui comprar aqui ó Duas chapas, uma esmerilhadeira e um paquímetro, velho Que eram ferramentas que eu não tinha e ferramentas que eu vou usar futuramente Tipo um paquímetro, pô, eu uso velho Uma lixadeira, parceiro, isso aqui é top demais você ter um negocinho desse aí na sua casa Claro, com muito cuidado e responsabilidade Mas com isso aqui a gente pretende trazer várias dicas insanas aí com vocês mano Ela já tá desenhada aqui ó Ah doidão, olha como que ela vai ser galera Ela vai ter 10 ferramentas em uma ferramenta só E ainda vai ter como? Um cabinho top, ó que top Na verdade aqui se eu quiser eu posso completar ela inteira de ferramenta Fazer 20 ferramentas em uma só, ó que top, só ideia insana Galera, e você que usa aí ó, muito lubrificante na bike Não esquece de lembrar aí não hein mano, da minha pomadinha Infelizmente pra vocês que moram longe galera, do estado de São Paulo O frete é caro velho, não tem o que fazer, tá ligado? Tipo, às vezes o frete é 70, 80, 100 reais, 140 reais Entendeu? Vai depender muito da onde você é Mas o que eu posso garantir pra você mano A funcionalidade dela ainda é muito mais barato do que todos os outros lubrificantes que tem aí ó Porque é um lubrificante úmido e um lubrificante seco Que funciona em tempo seco e em tempo úmido, olha que da hora Tamo junto hein, vai tá aqui na descrição, mercado livre hein Aí galera, tô indo agora no hospital ó, tá vendo meu olho aí saindo lágrima? Tem um bagulho fincado no meio do meu olho mano Tô indo aqui no hospital agora, tô indo de bike pertinho Então mano, só o próximo vídeo aí a gente vai trazer essa ferramenta aí Demorou? Deixa aquele like e torce aí mano, acho que é coisa simples